O que é isso? Delícia! Para de fogo! A gente entrou uma ponte já! Tá te querendo, Amarraia! Já passou aí, né Amarraia? Onde é peixe tapete, tá querendo, né? Tudo bom? Como é que você tá, filho? Tudo bem? Eu tô procurando aqui uma sexy shop. Falaram que era mais bailado. Sabe onde é que fica? Vai direto sex shop de mulher pelada? Não, sex shop de arte físico. O que queriam? Ah, de mulher pelada. Não é termo não. É coisa pra comprar um peruzinho. O puteiro é mais pra frente. Ele não entendeu porra nenhuma. O puteiro é mais pra frente. Tá bom, eu vou pro puteiro então. Graça quer apimentar sua vida sexual e levou Maiko, Brit e Amarraia pra um passeio na sex shop. Normal, né? Toda família faz isso. Estrelando! Graça! Brit! Maiko. Marraia. E os papagaios de pirata. O sócia de Maiko. O dono da barraca. A repórter da comunidade. E elas, as cantoras da sex shop. E aí, será que esquentou? Tem certeza que você quer passar lá no sex shop? Claro, tô querendo achar um negócio pra apimentar a relação. Com meu pai, né mãe? Com teu pai? Vai ela, Marraia. Seu pai tá... O negócio não funciona mais nada. Fazer amor com teu pai, até usar garfinho prático no churrasco. Quando tu dá a primeira espetada, quebra. Amor! Se tu quiser, eu posso dar uma dica pra ele, né não? Tá? Eu posso dar uma dica pro Moacir, bro. E ela quer ouvir você falando você e Moacir falando de pênis? Tem que ficar dentro, bro. Tô tentando te ajudar. Gente, calma, hein. Calma, hein. Por favor. Tá? Não vamos brigar no centro da cidade. A gente vai encontrar tudo que a gente precisa aqui hoje. Ai, tem que botar. Já tô cansado de ouvir. Para, para, para. A vergonha, a vergonha. Anitta do céu. Meu boy me largou. Para, para. Na moral. Cansou de me ouvir. Ai, que raiva que eu tô. Vai, vai. Você que entende. A Marraia Brite não faz nada. Ela fica... Ah, cara, que corretivo. Tá todo mundo olhando, bro. Ah, eu tô cagando com os outros. Ué, eu tenho postura. Tá pesado. Ninguém paga minhas cotas pra querer se meter na minha vida. Isso é verdade. Ah, aqui, meu Chewbacca pra vocês. Olha lá, aqui, ó. Aqui, ó. Te quero. Irmão. É assim que é a minha vida. Tem que saber se eu vou deixar, amor. Meus filhos eu tenho que mandar. Vou te ligar. Ele vai te ligar. Eu, hein. Tá vendo que a mulher tem cara de safada? Vou falar com um personagem, né? Ela não falou nada. Foi a mulher que falou que queria. Ela já tá dando mole. Ela não fez nada. Ela não fez nada. Eu tava querendo fazer um... É que essa máscara é boa pra fazer negócio de sexo... Já usou máscara, amor, pra fazer sexo? É a melhor coisa. Que tu põe aqui a máscara, aí os homens não vêem a cara que tu tá fazendo. Então tu pode gemer do jeito que tu quiser. Posso fingir. Tu costuma gemer no sexo? Tô tão. Deixa eu ver como é que tu faz. Já tá mudo. Ai, deve ser o maior barato de sacudir nesse cabelo. Tu rir assim também? Eu também gosto de rir. Ai, eu enxaculei. Tchau, fica com Deus. Tudo de bom, tá? Aproveita e leva a mão pra Brit. Ai, é verdade. É o que? A gente podia usar aquela máscara em você, Brit. Você deu a oportunidade, amor. Lembra que eu tava procurando, filha, pra fazer pompoarismo? Pra ir aprendendo como é que vai soltando as bolinhas. Mas é essa aqui que tu começa por essa, né, Bruna? Que isso, mãe, irmão. Mãe, não admite. Não é abuso, mãe. É só falta de respeito. Aqui, mas se a Brit saiu, essa bolinha aqui é mole. Eu vou procurar rezar, gente. Vamos parar com essa espadação? Isso é verdade. Eu concordo. Vai começar, mãe? Se na montanha subiste e não verdes do verde, verás que é marrom. Porque não tinha capim, tava seco, era queimada. Matei a versículo 7. É isso. Ah, meu velho. Ah, isso aí. Essa porra aqui, a gente roda, roda, roda e para no mesmo lugar. É verdade. Eu não sei onde que é uma loja aqui. Também não. Essas porra de não sei quanto que... Aí tudo tem atacado o varejo, atacado o varejo. Rua B, Rua C, Rua B. O cabucê tá na mão? Eu não sei. Que isso? Cabucê tá na mão? Mãe? O cabucê. Eu não tô, tu tá? A minha tá guardadinha aqui, ó. Querida, cabucê. Eu queria a minha tá com o cabucê na mão, mãe. Opa! Marraia! Ai, ó. Tem que falar baixas. Aí depois o homem vem mandar a gente chorar, tu vai ficar chateada. Eu não fiquei chateada. Tá parando, bestena. Mas é do demônio aí da parada aí. Tu lembra que a gente já passou por aqui, ó? Ah, é. A gente passou, quer até trazer com aquele homem ali atrás do balcão. Que isso? A gente acabou. Foi sim, ante diante. Não foi, não. Foi mais cedo eu trazer com ele ali, ó, o quibinho. Aqui, Maiko. Eu achei aqui bonitinho. Aqui, Maiko. Oi, sexta-feira, mandando. Qual problema? A gente vai no Sexy Shopping. Eu queria ver se tu podia mostrar um produto pra mim. Maiko! É uma justiça. É uma justiça. Não, olha aí. Ele tá dando bola pra ele lá. Pode cair aqui. Por favor. O horário não permite, não. Não permite? E tu tem horário pra fazer alguma coisa? Então vai, 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 vai. Porra, o cara falando que tu tem horário pra fazer alguma coisa. Não, eu nem gostei, mãe. Fica arrumando que eu... Não, eu também não. Mas eu falei que não tinha nada pra aparecer. Não tinha um homem decente? Peguei você um. Não, não. Sabe? Ô, querida. Desculpa. Nossa, que pauzão, hein? Tá pesado? Arma essa barraca pra mim, cara. Arma a barraca, gato. Para com isso, que nojo. Que delissão, ué. Para a barraia. Arma a barraca aí mesmo, vai aí. Arma? Poxa. Arma a barraca aí, que tu vai ver, irmão, o que acontece, irmão. Arraia, você não gosta. Para, mas deixa ele, arma a barraca. Arraia assusta, mas ela não faz nada. Tem que ficar abrindo a barraca à minha frente, irmão. Para. Quer que eu te ajude a tirar a barraca do saco? Para, cara. Eu quero seduzar. Parar de querer te seduzir. Vai pegar. Ah, eu queria essa sacola. Ele não deu uma palavra. Ele não deu uma palavra, mas ele me tocou de um jeito e eu senti uma fisgada aqui embaixo. Vai ver, ele nem é brasileiro, né? E eu tô cagando? Preciso transar, preciso falar? Diretamente do Saara. A gente tá aqui no Saara. Vai ficar filmando a minha vida agora pra mandar pros outros da comunidade? Isso é feio. Tu é maluca, mulher? Tu é maluca, mulher? Tu é maluca, sabe? Brilhinho, sabe? Tu não me imita, tu não vai me imitar não, hein? E vem pra mão. Ai, meu Deus. Para, para, para. Gente, calma. Bora fazer as ruas. Não, amor. É só mesmo, amor. É muito vergonha. Ele sabe quem eu puxei, né, Brilhinho? Olha lá. Arruma um pouco. Ah, boa, eu tô passada. Ela tá filmando pra ficar mandando pra Geralda, que se é só essa, elas é fofoqueira, tu não lembrou dela na comunidade? Mas tu dá pro tipo pros outros. É, Brilhinho, fica gritando na roupa. Eu não sei onde é que fica as coisas sem gritar. Se o pessoal não fala nada dessa porra do Saara. Tem um número aí? Cadê o endereço? Eu não sei, tem que jogar no Google. Obrigada, meu avô. Bem, Brilhinho, bem, Brilhinho. Brilhinho, pelo amor de Deus. Olha aqui. Se eu perder vocês, que vocês ficam da putaria, zanzando de um lado, eu vou ficar puta, hein? Até cuspir. Ah, olha essa, 14,94. Obrigada. Adorei a brusinha. Mãe, tô te vendo. Aqui, Mãe, parece contigo, meu filho. Gato. Tá linda ela. Eu gostei do look. Gostou. Eu adorei, adorei. Qualquer dia eu te empreste. Por favor. Tu achou onde água? Já tá achando álcool gel também? Que tá faltando agora, né? Tá um inferno isso. Nossa, é uma coisa atrás da outra. A gente teve problema da água aqui no Rio. Agora tá um negócio de álcool gel por causa de negócio... Porra, o tempo inteiro. Para de fumar falando contigo que tu não me dá atenção, porra. O tempo inteiro. A gente não tem condição, entendeu? Aí tu tá preocupada com quem? Engerir esses cabelos e deixar vermelho. Ah, porra, é por isso que o Brasil não vai pra frente. Compra um negócio pra gente, Mãe. Eu não tenho dinheiro, vou gastar tudo no sexo. Quero água. Eu vou comprar água pra vocês, que é o inferno sair com criança. Que criança aqui? Que toda hora quer coisa. Que criança aqui? Porra, mas se comporta como? Tava querendo o picolé da Jacira, aí agora tá querendo água. Toda hora uma coisa, gente. Nossa, mãe. Não comprei nada pra gente. Por que a gente veio pra cá? Por que a gente veio contigo? Mãe tá muito louca, mãe. Não, vem de deboche. Não, para. Na rua, mãe. Vai batendo menino na rua, mãe. Olha, olha, um monte de gente filmaram denunciando você. Pode filmar. Violência, denuncia. 21. Não tô fazendo nada, gente. Ai, se cospe toda. Olha, que eu tô... Eu morada hoje, eu tô rindo. Minha mãe tinha que ficar isolada. Mas eu ia pra São Paulo, eu não vou ficar de vocês. Eu acabei de cancelar a viagem, que os filhos da puta ficaram coisando na minha cabeça. Gente, eu não quero calcinha, não. Eu sou do bonde da Isa. Eu quero ver o pesadão. Cadê? Cadê o chubafume? Tem chubafume? O que que é isso, mãe? Chubafume? Perfume pra chubaca. Mentira que vocês passam perfume lá. Cara, mulher é tudo doido mesmo, né? Porque vai juntar com o odor de fruto do mar, não... Não tem problema. Olha, eu vi o negócio do programa da Fátima, que ela fala do negócio de misoginim, hein? Escança um pouco, militante. Dá um tempo. Fala mais esse perfume. Tem tutti-frutti, será? O quê? Tem até de calabresa cebolada. Ai, não. Imagina com calabresa cebolada. Isso não dá ruim, gente? Que dá ruim? Que der ruim? Foi uma vez que eu roubei o perfume que tava botando pra ir a manjar. Nossa, fiquei com uma chubapoca. Lá vem. Que que é chubapoca? Cheio de pipoca na chubaca. Nossa, foi horrível mesmo. E olha aqui, a esquenta chegou, né? Na área boa. Ah, agora chegou o que eu queria. Agora tá falando a minha língua. Olha isso aqui. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá tocando aqui. Ah, esse é um brinquedinho? É, acho que é... Segura. Vamos ver. Ah, isso não dá choque, Michael. Calma, tem que colocar primeiro, Michael. Não, mãe. Não, mãe. Vai colocar a música. Vai. Só encosta, só encosta. Tá encostando. Tá legal? Ai, eu quero. Gente, dá um pouquinho pra Brite, mãe. Ai, que delícia. E é bom porque é melhor do que um assim, né? Porque não é mudo. Quanto que custa uma coisa assim? R$ 59,90. Ah, para a gente... Ah, mãe, leva! R$ 49,90. Leva, leva, leva! Assombrou alguma coisa? Só tem isso aqui com o Chacopé de uma arma de coco. Vai, com essa merreca... É, só dá pra levar esse pequenininho. Essa merreca aqui, ó. Não tem como levar esse aí. Vou dar uma raia. Como é que é? Ah, uma raia. Eu vou botar pra fora aqui, tu vai ver. Na frente da moça, para com isso. Não, se você quiser, a gente... Aqui, ó. Esse eu te dou um desconto, tem como você levar. Mãe, com desconto. Ai, meninas! Esse aí parece o meu. Gente, é muito mágico. Só te ver a relata aqui. Vai, vagabunda, vai. Ai, porra, chegou a bater aqui na minha... No dente inflamado. É, no dente inflamado que precisamos fazer canal. Isso aqui é igual o João Carlos. Aqui, ó. Tá. Eu escondo ele aqui, vocês não conseguem perceber. Ah, tá bom. Tá bom. Ara, querida! Ah, não! Ah, parece um ursinho! Ah, não! Tem veinha! Ah, não! Ah, boi, boi, boi. Boi da cara preta. Sai do chão, DJ! Tira o dedo do chão! Ô, vila! Mil e uma noites de amor com vocês! Só vocês! Não! Muito bom, muito bom! Ai, queria ter muito dinheiro pra levar um... Ai, eu adorei esse daqui. Mas dá! Aquele dinheiro dá pra levar esse! Dá pra levar esse e esse daqui? Esse não, ó o olho! Esse é mais caro? O olho grande, né? Esse é maior, é mais caro! Mas esse ali não vibra! Tô chateada, mãe! Tô chateada, mãe! Ah, eu tô um pouco chateada, sabe? Não, fica assim, não. Tenho vários amigos que não são abençoados como eu, mas conseguem gozar a vida, sacou? Não, mas com aquilo ali eu não consigo nem gozar. Honestamente, realmente não vai lá. E com esse aí, tu vai chorar, mãe! É, gosto! Mas eu gosto quando cresce... Sabe que eu gosto, moça? Quando estás correndo a lágrima mesmo, que tu sentes que tá... Não sei como é que é! Ela sabe! Ai, eu gosto de botar pra mim, sabe? No meu braço! No braço? Tanto lugar, tu quer botar no braço! Não, porque eu já usei lá e... Ah! Ai, delícia, amor! Vamos levar alguma coisa, afinal? Vamos, pra mim é melhor... Ela já se apagou! Isso daqui pra mim, ó... Ah, é só ela se divertir? Louro José! É o... É meu louro, isso daqui! Acorda! Acorda, menina! Tum! Mas você vai emprestar pra gente? Não! Então leva um bacada, né, amor? Só pra ela! Um bacada? Pra que que eu quero isso? Ai, barra! Ai, ele tem um cheiro de tutti-fruits, é uma delícia! Quer ver? Com vontade de comer igual eu te quero! Você tem mais? É... Nove! Eu até separei mais dinheiro aqui, que eu achei que deu na minha boca, eu não queria gastar. Vamos levar pra mim uma... Eu levo. Pega uma... Vagina de borracha, por favor, pra ela. Tem? Acabou, ela varou, mas... Eu até achei meu dinheiro, eu não tinha achei. Lute! Meu Deus! Ah, eu vou querer comprar uma coleção disso daqui. Pelo produto ali! Eu vou querer comprar o... Qual é o coletivo de pênis? Que de passarinho é bando, de pênis é... Caralhada! Olha! Pega uma caralhada pra mim! Pega uma caralhada pra gente levar! Eu não vou carregar! Vocês querem uma sacola? Não, eu vou levar no colo! Ai, que legal! Obrigada! Deixa eu pegar o meu, ó! Que sonho, mãe! Isso aqui também é Natal! Não, não! Não me deram! Sério, é Natal! Eu vou ficar só com o vermo! Ai, agora eu tô satisfeita! Vambora, gente! Bora! Pra não falar que eu sou egoísta! Pega! Fica de mim! Fica de mim! Que nojo! Que no... Vai, vamos embora logo! Vambora logo! Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!